Quais são os pássaros com os cantos mais estranhos do mundo? Olá pessoal, eu sou William Menke, biólogo e ornitólogo, e como vocês gostam desse tema, esse é mais um vídeo sobre as aves com cantos estranhos. Nos vídeos anteriores você conheceu várias aves brasileiras com vocalizações diferentes, fora do comum. Mas nesse vídeo eu separei 11 espécies de aves de outras partes do mundo que tem vocalizações realmente bem diferentes, bizarras. E tem muitas aves dessa lista que vai te surpreender, então bora conhecer essas espécies. Se você estiver caminhando numa floresta e ouvir esse som, eu acho que você vai pensar que é uma metralhadora, hein? A vocalização pertence ao foice marrom, que é uma ave frugívora encontrada apenas na Nova Guiné, na Oceania. E além de ter esse chamado bizarro, a ave também tem uma aparência estranha, um bico longo e curvado, uma cauda imensa e um olho azul claro. Esse som estranho e meio hilário é da perdiz ruiva, que ocorre no hemisfério norte. Ambos os sexos emitem esse chamado, sempre camuflados no chão. Olha, esse som é muito louco. E com certeza você já ouviu em muitos filmes. Pertence à mobília grande. É uma ave que lembra o mergulhão e é encontrada apenas na zona costeira e em grandes lagos da América do Norte. O chamado lamentoso dessa ave é muito utilizado em filmes de Hollywood para dar aquela sensação de mistério e suspensa. O que te parece esse som? Não é uma cabra, hein? Essa vocalização é do turaco cinzento, que vive na África. Ao contrário dos outros turacos, como o próprio nome diz, o turaco cinzento tem uma plumagem predominantemente cinza. Olha, eu quero que você coloque aí nos comentários qual que é a ave mostrada nesse vídeo que tem a vocalização mais estranha. Já vai analisando aí. Eu gosto bastante desse som. É do mocho boreal. Uma coruja pequena que vive nas florestas de coníferas do hemisfério norte. E também é mais um daqueles sons que dá aquela sensação de mistério e de suspense e que aparece muito em filmes. Essa vocalização é da Cagarra Grande, uma ave marinha comum no Oceano Atlântico. E esse som da Cagarra parece um gato tentando conversar com um humano. É sério. E esse som é um clássico da cultura popular. Provavelmente você já viu em algum filme ou algum desenho que se passa na selva. Pertence a coca burra grande, uma das quatro espécies do gênero dássaro. E a coca burra grande ocorre apenas na Austrália. É da mesma família dos martinhos pescadores. Só que ao contrário deles, as coca burras não pescam. Elas vivem no interior de florestas e caçam de tudo. Coedores, filhotes de passarinhos, insetos. São aves bem oportunistas. Esse canto é do cuco tucano. Uma ave que ocorre na Austrália e nos países vizinhos. E ele é da mesma família dos nossos anus e papas lagartas. Esse canto até parece familiar, né? É que o canto é muito parecido com o do carão. Que é uma ave aquática que ocorre aqui no Brasil. Esse som complexo é do Australian Mardin. Uma ave nativa da Austrália e da Nova Guiné. A aparência dessa espécie até lembra um corvo. Mas pertence a uma família diferente. A Artamide. Família que só tem aves australianas. Ó, não é um miado de gato, hein? Esse som é de uma ave. É do Jacamarussu. Uma ave da família das arirambas que ocorre na América Central e na Amazônia. E além desse chamado que parece um miado de gato, o Jacamarussu tem uma vocalização meio aguda assim que lembra até de uma arpia. Parece uma motosserra ou uma moto velha, né? Mas é um dos sons do papagaio do mar. E esse som engraçado é feito por ambos os sexos. É um chamado de comunicação entre as aves. Mas não é só essa vocalização estranha que chama a atenção nessa espécie. O papagaio do mar parece um pinguim, mas é uma ave da ordem Caradriformes. A mesma onde estão as gaivotas, albatrozes e outras aves aquáticas. E além de mergulhar atrás de peixes, essa ave voa e voa muito bem. Que som estranho! Esse som é do socó boi americano. Uma ave que vive escondida na vegetação e que ocorre na América do Norte. Pra mim, esse som parece até pedras sendo atiradas na água ou algo assim. E essa vocalização o macho faz para atrair parceiras e defender as áreas reprodutivas. E esse som eles fazem engolindo bolsões de ar que são liberados na forma desse som estranho. Agora me diz aí, qual o canto mais estranho mostrado nesse vídeo? Eu sei que é difícil escolher um só, mas pra mim eu acho que o som do foice marrom foi o mais estranhão, hein? E se você conhece alguma ave com canto estranho que não foi mostrado nesse vídeo nem nos vídeos anteriores, já coloca nos comentários. E se você chegou agora no canal e gosta de aves de natureza, se inscreva, pois esse é um canal especializado onde toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você ficou curioso em saber quais são as aves brasileiras com os cantos mais estranhos, já acesse essa playlist aqui do lado com os outros vídeos da série. Tem garças que vocalizam parecendo a pito, pássaros que cantam parecendo uma bomba caindo, tem um monte de som estranho aí pra você ver. Ver não, né? É escutar. Bom, agradeço a audiência de sempre, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.